Ah, boa. Gênio. Não, gente. Mas dizer que não pode, aí é que dá vontade de fazer, sabe? Não, Alec, não. Adorei. Eu esperava que fosse pegar um de vocês, não todos. Alec, nosso negócio é surpreender de um jeito ruim. Renda-se, Luthor, está em desvantagem numérica e também bélica. Ora, ora. Um exército de vocês seria útil. Alec, não é tudo isso depois de conhecer melhor. O comum entre vocês. Digam pra Waller, sair do meu caminho. Se me derem licença, meu plano pra neutralizar a liga começa... Agora. Vou me divertir com isso. Você tá bem? Onde aqui? A gente tá quase lá. Beleza. Ih! Flash bonzinho ou flash mauzinho? Uau! Ah, com certeza mal. Sabemos que recebe ajuda, Alex. Me conta quem é o seu amiguinho. É melhor evitar os ossos quebrados. Atira nele, rápido! Esse é o flash! É tipo mandar a bala numa carta. É. Então. Não. Ahahahah! Vocês fizeram toda essa viagem até aqui só pra pegar essa armadura Lex Corp suada? Rapaz, o mundo tá acabado mesmo. Sério mesmo? Melhor ter me enviado a bala pelo correio. Enfim, o que eu tava querendo dizer é que... Ei, deixa eu adivinhar. O Brainiac vai fazer uma merda horrenda com o Luthor e depois com a gente. Blá, blá! Conversa fiada! Isso! Só passa o cifrão ambulante pra cá e a gente some de vista! Pra quê? Pra vocês entregarem ele por uma mixaria? Não, 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 não. Olha, o Brainiac precisa do Luthor e... Ai, quer saber? Pera aí um pouquinho. Alô, Brainiac? Já tá rolando aí? Hahahaha! Ótimo! Vai ter o Luthor pra agora! Bolas notícias! Querem o Luthor? Tudo que precisam é... Vim pegar ele! Eita! 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 Luthor para agora! Eita! Telefeito! Té avó! Té avó! Achei mesmo que o Flash tinha pego, achei que... Tem que falar, né? Ele acha que a gente escuta daqui? Bem aqui! Tá bem nessa caixona, escrito LUTOR nela! Se a gente ignorar, será que ele vai embora? Senhora, detectamos um alvo considerável perto do Constitution Plaza. Força Tarefa X, o que foi isso? O Flash tá vivo e tá do lado do Brainiac. Não esquece de uma gigante. E ele tem o LUTOR? Uma coisa de cada vez, cacete! Essa artilharia vai destruir nossa linha de frente. Se tiver a minúscula chance de conseguir destruí-la, é o que espero que façam. Custe o que custar. Eu fui bem clara. Oi? A gente aqui é minúsculo. Troca a roda do pistoleiro? Vou trocar, John. Gente! Esse negócio é bem maior de perto! Você é tão fraco! E aí, como anda a parada de derrubar o Flash? E aí, boa tarde, gente! E aí... E aí... E aí... E aí... Café? Quero que você fique acordado dessa vez. Você sabe, pra tortura. Isso é nojento. Ok, acabamos aqui. Você acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? E contar pra esses aí tudo que sabe? Acha que eles ganham da gente? Não. Moça! Mas eu sim. Eita porra! Pega ele! Ué! Porra, pistoleiro. O pistoleiro não acertou um tiro. Vocês estão me tirando também, né? Mandou bem, Lex. Sempre achei suas invenções meio merda, mãe. Dá pra acreditar? Ele até tinha coração. Pega! Moleque! Ele arrancou o coração do Lex Luthor, irmão. Ui! Azedou. Mate o flecha! Presta tesão, Gumerang. Vou matar seus amigos. Quê? Não! Eles não mostram as colegas de trabalho. Sério, amigo Gumerang. Ah, tubarão. Cuidado, gente. Eita, isso foi... Foi só patético. Meu Deus! Ai, ai! Ai, ai! Segura nós então, trouxa! Ajeta quase. Ele ainda não terminou. Pega o dedo e tirando flecha! Vai lá, trouxa! Ah! Ah! Ah, era pra morrer. Vem em mim, Ruzza! Moça! Acho que eu alcançou. Flash, eu não paro isso. Não tem como. O Brainy vai transformar a Terra em uma nova coluna. Mas assim, a gente vai ter que mandar do homem, mulher, criança, até os cães. Ah, cachorro não. Barry, diga-me, por favor. Barry. Tem que matar gente, Diana. Só assim, eu salvou. Barry. Eita. É bem ruim ter que matar os migos, princesa. Faz assim. O Flash já estava na nossa lista faz tempo. Que tal juntar forças? Você não deixou ela terminar. Temos que nos unir. Barry? Peraí, quem é Barry? Sou uma guerreira da paz. Jurei nunca atacar ninguém por raiva. Vocês quatro seguem prestando a minha paciência. Nem é tão ruim. Tá zoando? Tem cheiro de churro. Ai, meu Deus. Ô, tubarão. Você consegue ver no escuro, não é não? Eu não vejo. A gente tem um tubarão que não serve pra nada. Alequina. Por que você não pergunta pro cara com a merda da máscara tá? Ah, é? Estroleiro? Ah, pode? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu odeio lugar fechado. Eu odeio isso. Eu preciso de ar. Eu tô aqui preso com vocês, filhas da puta. Ah, isso que dá a tentar conversar com um homem. Alguém está me tocando. Eu fui eu. Pior que... É, talvez seja. Eu não ligo. É, talvez fosse uma alça. Eu tô segurando no quê? Juro que eu vou matar todos vocês. Querido, meu querido, relaxa, cachola. Que tal respirar bem fundo? Pode ser? A mamãe vai tirar a gente dessa lata velha. Não! Você perdeu a cabeça, Arlequina. De novo? Eu preciso sentar. Ou então me apoiar. Agora todos estão me tocando. Hein? Só eu ainda. Já tô começando a achar que não tem alças aqui. Cala a boca, gente. Foi você quem... Mentira daqui de uma vez! Ai, mano. Qual foi, velho? Pegaram na alça do tubarão, irmão. A repórter premiada. Mas desculpa, não posso ficar para as apresentações. Meu Deus. O que eu não faço por uma matéria? A tomar no cu, irmão. Que cena boa. Caraca, que sequência boa, né? Mano, que sequência boa. Você tá maluco, pô. Ah, isso foi muito bom. Vai te... Nossa, mano. Que da hora. Ou, você é louco, mano. O Flash batendo na gente. A Diana, mano. Parando ele no soco. Nossa senhora! Ih, carai. Pior que eu precisava fazer X em cena cutscene. Ué! O velocista está possuído. Isso. Eu passei boa parte da minha linda vida tentando matar o desgraçado. E vou te contar uma coisa. Aquele não era o Flash. É como se ele tivesse possuído. Possuído, hipnotizado. Eu não ligo. Eu dei uma ordem. E sendo assim... Atenção. Intruso detectado na entrada principal. Rá! Tem coisa travando as leituras biométricas na entrada. Vamos ter companhia. Azedou, hein? Passa a tarefa X para a porta. Já precisa ser o Superman. E aí, galera. Eu sou o Hiro. Vocês é que estão tentando salvar o mundo? Pega ele. Nossa! Olha o negocinho do Lex ali na mão dele. Parece meu aspirador. Aqui de casa. Meu aspirador é igualzinho, mano. Ele só não anda aí de patinhas assim. Que não é uma aranha. Ele se esfrega no chão. Homem brinquedo! Mais pra moleque brinquedo. Não é não? Se cantar umas músicas, ele pode ser o MC. Tô brincando. Pera, parei. Alguém me segura que eu vou desmaiar. Isso aí é o santuário? Vocês têm permissão para entrar no super esconderijo da Liga da Justiça? Senhora, me deixa cinco minutos lá dentro. Vai ter um mestre em microtecnologia e Liga da Justiça ao seu dispor. Isso mais que vai ser útil, hein? Porra! Nossa, seu bostinho. Opa! Que isso? Iniciação? Isso aí, iniciação. Meus parabéns. Que cuzão, mano! Ai, é tão fofinho! Não vai durar nada. Pois, na sua mão. Faça mais dela. Quatro. Vamos ma... Hã? Capturar o Flash. Hum... Alguém sabe o que ele falou? Chat, tradução, por favor. Socorro. É, acho que funciona. Vocês só precisam... Olha a lancheirinha do Batman. É o lancheiro mesmo. Disso aqui. Tá, garoto. Vamos te arrumar um lugar. Queremos ver do que é capaz. Beleza, novo amigo. Eu não sou seu amigo. Anda. Homem-brinquedo. Vão lá arrumar o que ele precisa. Tô aí com você essa tarde, pô. É, esse jogo vai ter pós-end? Vai sim, mano. Vai atualizar bastante. Upa, garoto. Desacoplador da força de aceleração. Ah. Não, sem sentido letal, meu brinquedo. Contra-ataque o Flash para a maneira... Contra-acoplador... Ah, vai ser o contra-ataque no Flash. Entendi como é que a gente vai derrotar o Flash, pô. Ué, já dá pra tancar o Flash, será? Personagem fora de si. Capitão Boomerang. Reduza ferimentos, aumente seu dano e ganhe muito mais XP. Mano, a gente pode encarar o Flash, hein? Porque, ó, ele eu ainda não posso. Ah, nossa, mano. Será, chat? Será, chat? Chat, vamos. É isso. Para determinar suas chances contra o Flash. Resposta rápida. Estão abaixo do potencial. E se vocês, o meu talento seria... Vocês estão abaixo. Vocês perderam 573 vezes. Mas ganharam duas. Ah, como melhoraram-se. Mas a gente tenta a sorte. Mano, eu vou tentar, dane-se. Tá muito abaixo? O meu talento é de verdade. Farol do poder da cidade. Vocês acham que tá muito abaixo ou não arrisco? Ah, vou arriscar, chat. A gente tem nada a perder, pô. Meu celular. Mas depois eu falei que é porque eu tava grandado. Dois metrópoles apresentando o primeiro, o único, Capitão Boomerang. Isso, a gangue. O que eu te falei? Não sou parceira mirim de ninguém aqui. Flash, eu tô te desafiando. Só tem espaço pra onde roupinha vermelha nessa cidade ligeirinha. Roubaram meu celular? Isso, tá na hora da revanche, Flash. Revanche com uma bala. Vamos dar a vocês o conteúdo que amam. Um bom e velho show de horrores. Falando nisso. O que tá fazendo, meu querido? Estou sorrindo. Isso aí. Aterroriza o desgraçado. Perfeito. Quando a gente pensa na Liga da Justiça, pensa em Mulher Maravilha. Superman. Lanterna Verde. Batman. Uma galera barra pesada. Mas você, Barry. Você é só o mascote do time, né, parça? É o alívio cômico. É só um maluco ligeirinho. É. Ele é o fracassado da Liga, pessoal. O homem mais rápido do mundo. É o que dizem as namoradinhas, né? As namoradinhas. Ai, cacete. Ai, irmão. Olá, Metrópolis. Gostam de execuções públicas? Então não mudem o canal. O que é por seus dedos? Oia, tomou-lhe. Tomou-lhe já. O que acha disso, Barry? Vocês viram isso? Dizem que viram. Cheguei falando. O que acha disso? A gente viu, querido. Agora pega a sua arma. Uau. Uau, pessoal. Vocês consertaram a geringonça anti-força da operação complexa com fita adesiva? Ah, peraí. Vocês todos têm uma? Ah, quem arranjou pra vocês? Fala primeiro, morre por hoje. Bem que eu queria pegar um por um e correr rápido o bastante pra arrancar a carne dos seus ossos. Fricção. Então vem. Então vamos. Bora. X1. Então vamos, brinca. Oi, equipe. Espero muito que o Flash esteja bem da cancola. Mas pra garantir, usem os disparos em retaliação deles para manter os desacupadores. O Flash se forçará mais pra usar a força de aceleração. Nossa tecnologia funciona. Atira nele enquanto ele tá se dando corna. Antes que ele tenha que dar por a gente. Não me serve pintar o boomer. Eu quase me senti remorso quando matar vocês. Toma o que, irmão? Ai, tomei. Azedou, pô. Marnequina! Isso talvez seja um choque pra você. Meu perigo, Flash! É como se eu atraísse vilões patéticos e fracotes. Um raio pra você, corão! Pessoal, arremessem uma granada na bagaça da mira de raio do Flashito. Ou ele vai me prender. Ou melhor, prender a gente. Ai, ai! Ai! Meu Deus! O que você está falando? Beleza, foi a fase 1. Mas também tenho cartas na mão. Granada na esfera, tá. O tornadinho. Sim. Vai perder mais que o dedão quando eu terminar contigo. Beleza! Vocês quatro querem ver o que a força da aceleração realmente é capaz de fazer? Mantenham o desequilador carregado. O que você pode ser super perigosa? Zé, o que quatro bandidos patéticos podem fazer contra um poderoso Brainyac? Tão, crianças. Dizendo enquanto, ainda tem todos os seus dedos e dentes. O que é de paisagem sua bola, primeiro aniquil? Se recomponha, Flash. Se recomponha. Vocês não estão nem um pouco curiosos pra ver nova coluna? Cadê ele, cacete? Tá lá, garoto. Fase 2. Toma ali, bomba! Boa, chat! Meio difícil. Tá um alvo grande e vermelho. Pauta, pessoal! Tô só me pergunto um pouco bom. Por que vocês não dão uma volta, hein? Eu só preciso, tipo, recarregar um pouco. Tô está carregado, e agora? Mata um bagulho. Não pode fugir do meu raio, pistoleiro. Eu sou mais veloz do que o tempo, e vocês acham que são uma ameaça? Dizem que você não foge, bumerangue. Ai! Não tô acostumado a matar bandidos. Mas depois do Lex, até que tô pegando os dias. Deixa só eu... Espera um pouco. Mato vocês em um segundo. Eu criei um tornado pra vocês quatro. E é assim que vocês me agradecem. A previsão diz que vamos ter relâmpagos, ventos fortes, e bandidos mortos. O ventino vai matar a gente, Flash. Um tornado de forças e aceleração exige muito de você. Cuidado do baral. Vamos acabar com ele. Vamos! Finalmente, o Flash foi extinto. Ele salvou nossas vidas, e tiramos a dele. Como guerreiros honrados, demonstraremos respeito ao herói caído pelo... Mostra um pouco do Brasil, parece. Ah, caralho. Meus parabéns. Como assim? Caraca, ele tem um piruzão! Eu que queria, Boomer. Pena que ninguém viu. Ah, tá. O que importa é que eu vi. Se liga. Não vou fazer um fuzoê por isso. Não, valeu. A gente aprecia. Mas eu preparei um discurso. É necessariamente longo. Senta... Mano, espera aí. Começou a cair o mundo. Segura aí. Ô, Peixão. Eu sei que você adora uma dramatizada. É, tem razão. Para todos os meus fãs, infelizmente, em maioria masculina... Acho que a nave não curtiu a sua exibição, Boomer. Eita, nós. Corram! Foi um discurso bem curto, Boomerang. É, pena que não vai dar para ouvir ele inteiro. Relaxa. Aí! Ih! Aquele homem foi o primeiro amigo que eu fiz na liga. Íamos ver a nova coluna do Brainiac juntos. Vão se arrepender de terem saído da prisão. Eita! Quero aprender outra lição, detendo. Eu quero descobrir quantas balas a sua roupinha verde aguenta tomar. Pistoleiro, a gente vai ser amassado se não der fora daqui. Acho que deve ouvir a bandidinha. Vocês vão ser amassados. Bem. Acho que o time na vantagem é outro dessa vez. Mais em subordinação? Então tá, Floyd. Vou falar o quê? Quando você mata seu primeiro arrombado da liga, a adrenalina sobe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tire as suas mãos de mim! Tire as suas mãos de mim! Tô achando que a gente morreu e tá no inferno! Vamos! Aí, Waller! Explica o que tá acontecendo agora! Meu Deus! Temos que voltar para a metrópolis! Será que abriu um portal do tempo? Por isso que eles estão... Isso ainda é metrópolis! Universo paralelo? Meu Deus, cara! O que aconteceu? Os rastreadores do Luthor? Ficar aqui não vai resolver. E a gente tá exposto. Alguém aí tem ideia melhor do que seguir o batimento de um cadáver? Eu não sei. Ele é? Bora achar o Lex morto na metrópolis morta. O que pode ter errado? O que pode ter errado?